Conselho Tutelar de Miracema Ana Fernandes Rufino, Conselho Tutelar Conselheira Tutelar Carla Falcão Alerj, assessora da Deputada Marta Rocha Vamos passar a palavra agora à doutora Cíntia Guedes Defensora Pública do Rio de Janeiro Bom dia a todas e a todos Primeiro agradecer o convite feito pela deputada à Defensoria Pública eu vim aqui representando a instituição e creio que essa representatividade vem do fato de que aqui no Estado do Rio a Defensoria atua na maior parte das ações de família então como a Defensoria atua em prol das pessoas mais vulneráveis e das que não podem pagar a gente acaba efetivamente atuando em quase todos esses processos então eu vim trazer uma visão de quem acompanha essas ações e de quem tem essa preocupação a alienação parental hoje é uma grande preocupação da Defensoria do Rio a gente tem feito debates internos inclusive encontros de atuação estratégica por conta do problema da alienação parental e dentro do tema da alienação parental o mais difícil porque é o mais extremo é justamente essa hipótese em que há uma acusação de abuso sexual e você contra a criança feita normalmente pela mãe enfim por um eventualmente pode ser por um outro genitor ou por um dos avórios mas de modo geral a gente tem de um lado um genitor acusando o outro de um abuso sexual e do outro lado aquele acusado do abuso acusando o outro de estar fazendo uma alienação parental esse é o caso mais dramático de alienação por dois motivos primeiro porque essa criança está sofrendo uma violência de qualquer jeito ou ela sofreu violência e abuso sexual de um lado ou ela está sofrendo uma violência psicológica terrível feita por aquele que deveria protegi-la então essa é uma situação em que não há nenhuma solução boa qualquer que seja o lado que esteja errado a criança está sofrendo e segundo porque é muito difícil a identificação de quem está dizendo a verdade o juiz falou bem aqui nós vimos todos esses relatos mas se nós ouvirmos o relato de quem está do outro lado nós vamos acreditar também neles e eles poderiam vir aqui depois e a gente iria acreditar porque na justiça não se tem como identificar nesses casos quem está falando a verdade e dizem os psicólogos que uma alienação uma alienação parental feita por aquele genitor que tem a guarda exclusiva da criança ela é capaz de fazer uma reprogramação tão grande no cérebro da criança que a criança acredita ter sofrido abuso que ela não sofreu é o que eles chamam de falsas memórias então a criança pode dizer coisas que ela acredita que aconteceu e que não tenham acontecido isso dificulta muito a identificação do caso que houve abuso sexual eu já vi lausos em que a criança relata claramente um abuso sexual e o psicólogo diz não houve abuso a criança foi programada para dizer isso aquilo é uma falsa memória que foi imputida como é que você vai dizer? e aí ficam todos os atores do judiciário defensor MP juiz entre a cruz e a espada porque ou você vai entregar a criança para alguém que pode ter abusado e continuar abusando ou você vai entregar a criança para um outro genitor que está criando um transtorno psicológico extremo na cabeça daquela criança e o fato é que o judiciário hoje é o pior lugar do mundo para resolver esse tipo de situação porque não somos preparados para isso quem trabalha no judiciário hoje não tem conhecimento técnico e técnico não é jurídico é um conhecimento especializado de psicologia para conseguir identificar o fato é que as decisões são proferidas muitas vezes com base num laudo psicológico de arquitetura que se resume a entrevista de uma hora com a criança porque você tem uma infinidade de processos e a gente não tem realmente uma estrutura de equipes técnicas a defensoria não tem isso o judiciário não tem em quantidade e em capacitação suficiente para que a gente possa tratar esses casos com a prioridade que eles deveriam ter esses casos que envolvem abuso e alienação digamos abuso versus alienação são casos que deveriam ter prioridade absoluta do sistema judiciário prioridade por conta do fato de ser criança e por conta da gravidade do tema e a prioridade não é só prioridade no sentido legal de ser resolvido com mais rapidez do que os outros prioridade no sentido de que deveriam ter atenção especial de todos os atores do sistema da justiça deveriam ter uma equipe técnica mais capacitada para isso deveriam ter um olhar diferenciado e deveriam ser julgados com mais agilidade então eu acho que essas questões e eu vejo isso muito claramente dentro da defensoria a gente tem essa preocupação e os defensores tem essa essa preocupação e esse desânimo de não termos instrumentos para conseguir resolver essas questões eu acho que se a gente está pensando em buscar soluções me parece que soluções passam por repensar o problema e passam também por capacitação das próprias equipes técnicas principalmente os psicólogos dos psiquiatras que trabalham junto ao tribunal de justiça de conseguirmos capacitar uma equipe técnica dentro da defensoria ou do MP que possa efetivamente ter capacidade se não identificar em 100% pelo menos de ter mais tempo para fazer um estudo social um estudo psicológico para acompanhar aquela criança para indicar uma terapia não uma entrevista de duas horas não é isso que vai identificar se tem abuso ou se tem alienação parental mas um acompanhamento do histórico com acompanhamento com várias conversas enfim com instrumentos que a psicologia possa ter para identificar quando é um caso de abuso quando é um caso efetivamente de alienação parental isso é essencial e sem isso a gente não avança claro que a gente tem outras dificuldades principalmente isso a gente vê muito claramente na defensoria quando você tem uma desigualdade econômica entre os litigantes isso agrava o quadro porque você tem muitas vezes um dos genitores com capacidade financeira para contratar uma super equipe de psicólogos e de especialistas e do outro o outro genitor na maioria das vezes a mãe que não tem condição para isso e fica realmente há uma desigualdade processual que pode acarretar numa desigualdade numa decisão efetivamente injusta eu vejo também uma dificuldade muito grande por parte principalmente das mulheres mas de modo geral daquele mais vulnerável e saber como reagir eu tive uma situação eu acho que o meu filho sofreu um abuso a quem eu devo procurar o que eu tenho que fazer como eu vou documentar isso a gente viu ela dizendo o laudo é feito 48 horas depois aí não vai ver nada a gente viu num dos laudos aqui num dos relatos o laudo deu como prejudicado prejudicado porque passou o tempo então eu acho que a gente precisaria também pensar em investir em educação e direitos mesmo no sentido de difundir conhecimento para a população diante de uma situação dessa quem eu procuro o que eu faço como é que eu documento isso como é que eu tenho como é que eu posso assegurar minimamente provas de que aquilo aconteceu para que eu possa subsidiar essa equipe técnica numa eventual futura ação de inversão de guarda enfim numa ação de reversão já que a gente está tentando ter ideias propositivas eu acho que essas seriam ideias que a gente poderia ter a gente vem pensando isso na defensoria também e a defensoria tem como eu disse a gente atende a maior parte dos processos e de todos os lados então a gente conversa a gente defende o que acusa de ser alienador o que se diz vítima da alienação o que se diz vítima do abuso aquele que se diz abusador então essa visão é que nos mostra o quanto é difícil efetivamente identificar essas hipóteses de abuso eu queria a pedido da deputada tia Ju chamar a doutora Juliana Emerick delegada da DECAV delegacia de crianças e adolescentes vítimas e a doutora Alexandra Férez promotora de justiça a gente o objetivo aqui não é votar mulher contra homem o defensor contra justiça eu estou certa perdida o objetivo é justamente esse a gente achar caminhos pode ter erros pode não ter enfim achar caminhos esse é o objetivo sempre de uma audiência pública nós eu e a deputada tia Ju a gente tem muita consciência do nosso papel aqui no legislativo nós queremos é ajudar a sociedade a ultrapassar essa questão porque são nossos filhos são as crianças são é o futuro né das nossas gerações então eu queria passar a palavra para a doutora Leila Aguiar que é da comissão de apoio à cidadania antes anunciar a presença da doutora Ana Rocha subsecretária de mulheres do PCdoB e do senhor Luiz Carlos Correia apartaite apartaite cddhrj representante e conselheiro representante e conselheiro por falar obrigada a todos boa tarde inicialmente a lei do 318 de 2010 ela lei de alienação parental ela tem seu dia comemorado no dia 25 de abril né como advogada obrigada como advogada como mãe como mulher muitas questões peço reflexão para vossas excelências para todos vocês que estão aqui e queria começar pedindo um basta um basta chega de violência chega de violência contra a mulher contra a criança adolescente contra a família não poderia começar o tema sem falar na Maria e Franco mulher ativista negra que foi assassinada peço os senhores com a mão elevada que pontuarei cinco itens da lei peço a reflexão para aproveitarmos aqui esse ponto tenho que discordar com vossa excelência magistrado quando diz que não há problema na lei tenho que falar em relação da defensoria pública que concordo quando o ambiente judicial não é apto mas também tenho que chamar atenção da sociedade civil quando diz que essa lei quando foi criada nos anos 80 o Richard Gardner um psiquiatra cuja criação da alienação parental nos seus estudos foi exatamente diagnosticada detectada detectada a sua ineficácia Richard Gardner um pedófilo médico psiquiátrico que terminou com FMI tá certo cercando a sua casa e assim ele se suicidou no México essa lei foi tida inconstitucional senhores não estou dizendo que a questão da alienação parental não exista mas está aqui o relato de uma avó né uma avó mãe a problemática é muito maior e fica a pergunta a quem recorrer a alienação parental eu falei cinco hívens alienação parental e a síndrome alienação é quando o genitor coloca mas calma aí a guarda fica 90% com a mãe né então alienação leia-se é quando a mãe está colocando a criança contra a síndrome já é quando diz a psicologia quando a criança absorveu aquela questão e ela começa a expor como uma programação mental a questão que quando se lê a lei a doutrina a postura para com a mulher vem palavras como crueldade malícia posturas desencomendadas atitudes vingativas a questão aí ficando a criança no segundo plano o ambiente para os advogados é muito complicado como provar isso tudo é claro que a gente vem dentro de uma organização mundial de saúde nós viemos dentro do contexto onde a pedagogia as escolas de outro lado a mãe de outro lado o judiciário de outro lado o advogado mas todos nós levamos símbolos e o símbolo maior que é usado para que um coração partido a mãe e a criança de um lado o pai do outro não estou dizendo que a mãe está todo errado mas estou chamando atenção para o debate que a lei tem sutilezas sim diria até de perversidade e violência para com a mulher somos sim maioria livre e maioria hormônica e chamo aqui que quando a lei foi feita e comemorada grupos feministas militantes da lei maria da penha chamou atenção olha isso pode dar problema e pergunto essa lei beneficia a quem aos pedófilos aos abusadores porque no ambiente judicial nós não temos uma equipe multidisciplinar quem apura a psicóloga assistente social eu preciso de uma equipe preciso de tempo para fazer um histórico dessa família é verdade é mentira a criança está mentindo então veja o nosso sistema judiciário diz em dúvida pro réu precisamos de prova materialidade só que interessante que na leitura da lei está lá com licença senhor magistrado que eu sei que a dificuldade também de julgar mas basta averiguar indícios para essa mãe perder a guarda quando no nosso sistema nós temos um sistema em dúvida pro réu quer dizer mesmo que tenha cometido o crime e as provas não constituam total materialidade ele será emocionado eu tenho dúvida pro réu mas não tem dúvida pro vítima pro mãe porque se a mãe acusar e não tiver materialidade ela será tida como mentira e isso leva a alienação parental e leva a perda da sua guarda temos que analisar o quanto estamos expondo a ponto de tenho casos da mãe colocar denunciar mas não tem prova na própria delegacia por mais que eu tenha que dizer evoluímos muito estou há 30 anos nessa batalha primeiro na área da saúde depois educação e fiz o direito sim avó faça direito quem pode incorrer ordem dos advogados somos uma entidade de portas abertas não desista não está só mas tenho que dizer quem está sofrendo são nossas crianças a mãe não é vou usar as vossas palavras não está aqui de mim temos que acolher essa mãe minha proposta em dúvida para a vítima em dúvida para a mãe muito obrigada eu queria anunciar a presença do deputado Márcio Pacheco tem a presença aqui muito obrigada e passar a palavra para a senhora Ana Gervasi que ela é da comissão da infância da OAB bom dia a todos agradecendo o convite aqui na pessoa da deputada Tia Ju e da enfermeira Mojani esse debate realmente é um debate importante as falas foram claras e a gente percebe que tem uma questão que precisa ficar acima disso tudo que a alienação parental não é uma questão de gênero ela tem uma imposição e talvez as estatísticas tragam que o maior número de alienadoras são as mães por conta da tradicional guarda materna e do mito do amor materno que a mãe é a pessoa responsável ele é melhor para cuidar do filho isso entretanto vem modificando a gente está passando por novas por quebras de por novas mudanças e o pai hoje ele está ganhando sim o espaço dele de exercer a paternidade coisa que antigamente ele era apenas um provedor a alienação parental ela é praticada de várias formas ela existe para muito além de que o Richard Gartner falou ou escreveu ou defendeu a alienação parental é uma prática e por conta dessa prática a gente chegou a essa lei prevendo mecanismos de coibir se ela se ela nasceu de um teórico que defendia pedofilia ou não acho que não não é esse o caso porque não foi ele exatamente quem criou a lei a lei foi criada em função de das questões que eram levadas ao judiciário a lei foi criada pelas inúmeras jurisprudências e pela identificação da prática reiterada que existe e vai continuar existindo se a lei hoje é utilizada de forma inadequada não só a da alienação parental todas as leis a Maria da Penha inclusive é utilizada e a gente sabe disso eu advogo e todos nós atuamos nessa área conhecemos casos em que a própria mulher se auto machuca para alegar para alegar que o que foi que foi que foi ferida ou que foi enfim a gente sabe disso o mal abuso existe em todos os momentos em todos os lugares né nós somos todos humanos o abuso real existe também a gente não pode fechar os olhos para ele portanto alienação parental existe alienação parental dentro e fora do casamento a alienação parental feita por um e pelo outro simultaneamente e a autoalienação que ninguém fala nela mas ela existe quando a pessoa se faz inclusive provas produz provas para alegar que está sendo alienado pelo outro essas questões todas no meu entender e pelo meu olhar não tem a ver com se a lei tem defeitos ou não tem todas elas devem ter tem a ver com como apurar como levar como começa inclusive dentro do escritório de um advogado que recebe esse cliente essa mãe ou esse pai que traz essa denúncia o advogado não pode em momento algum numa primeira peça inicial dizer quem fez quem não fez o que está o que não está o que o advogado deve fazer sim é conduzir a questão para se clarecer esclareça a verdade seja ela qual for e é nesse caminhar que a gente orienta e é nesse caminhar que a gente deve seguir para isso importante sim as equipes técnicas fundamental a equipe técnica em direito de família não só nos casos de alienação parental ou de abusos em todas as questões com uma prevenção e com uma correta orientação e nessa questão na orientação alguém falou na questão de levar informação na questão de esclarecer isso é fundamental o que a gente vê o que a gente percebe é que há uma má informação as pessoas não são devidamente informadas não são devidamente esclarecidas sobre como olhar para o que acontece como buscar até ajuda para o que está acontecendo a equipe técnica é sem dúvida fundamental erros existem como já foi falado inclusive pelo doutor Sérgio erros existem todos são humanos mas dentro do judiciário a gente tem diversas formas de se buscar essa correção você tem mecanismos de apurar os fatos você tem como pedir novos estudos não basta um foi falho vamos para o segundo vamos para o terceiro vamos terminar vamos buscar essa forma de solucionar a questão e não simplesmente buscar muitas vezes a gente vê dentro dos processos que as pessoas querem na verdade manter o conflito buscar alimentar ou pela vingança a ferro e a fogo colocar o outro numa situação pior possível quando há o caso das falsas denúncias e às vezes uma falsa denúncia nem sempre significa uma prática de alienação parental uma falsa denúncia ela pode estar ligada a uma falsa crença daquele que o faz e isso também precisa ser olhado precisa ser olhado pelo profissional técnico não é o advogado não é o juiz não é o promotor de justiça que vai averiguar e ver essa essa sutileza do processo das atitudes e do do que está acontecendo ali dentro por isso a importância sim de se investir em equipe técnica é um laudo mal feito um laudo tendencioso ele deve sim ser denunciado o conselho regional de psicologia está aí para isso eu já denunciei diversos profissionais pelo trabalho que não deve ser prestado à população então esse mecanismo nós temos todos têm as denúncias os órgãos eles estão abertos existe ouvidoria existe tudo isso é saber buscar é saber conduzir é saber olhar então o importante disso realmente é derrubar a lei vai ajudar a acabar com a pedofilia então vamos pensar de uma forma como é que isso pode ser construtivamente feito levando informação qualificando investindo em qualificação investindo na informação desde a escola desde as crianças como lidar com as diferenças principalmente dentro das famílias como lidar com os conflitos hoje a gente tem a mediação de conflitos ganhando espaço que é o que eu estou hoje me voltando para a mediação de conflitos que é ali que a gente vai conseguir construir um país melhor para essas crianças é ali que a gente vai conseguir oferecer algo saudável nesse combate nessa educação muito obrigada obrigada doutora Ana passar a palavra para Ana Lencarelli do coletivo Mães na Luta avisar que nós vamos abrir 10 inscrições de 3 minutos as pessoas podem levantar as mãos bom dia a todos muito grata pelo convite que recebi que está aqui e primeiro uma pequena correção meu nome é Iencarelli é I não é L não mas é muito comum que escrevam o Encarelli mas é Ana Maria Iencarelli eu estou aqui na condição de técnica eu sou psicanalista de criança e adolescente e trabalho nessa área de proteção de criança e adolescente há mais de 40 anos quando voltei da França que fui fazer uma boa graduação lá o doutor Lauro Moteiro que estava abrindo a Abrapia me pegou e de lá não saí mais até o fechamento da Abrapia a Abrapia não sei se vocês lembram a Associação Brasileira de Proteção à Infância e Adolescência foi na Abrapia que nós tivemos o primeiro diz que denúncia o ministro José Gregori instalou na Abrapia o telefone 0800 99 0500 que recebia denúncia do Brasil inteiro nós tínhamos em rede na época não tinha computação ainda mas nós tínhamos uma ligação com todos os ministérios públicos com todo 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 o sistema de proteção né inclusive Polícia Federal que tinha um departamento para criança que averiguava exatamente essas questões de proteção para criança Bom a Abrapia depois esse telefone virou o 100 o Disque 100 né e a Abrapia continuou ainda fazendo proteção de criança a gente abrangia muita coisa depois a gente entrou no bullying tinha trabalho infantil tinha a defesa da presença da mãe em internação em hospital público que não havia a gente conseguiu enfim exploração de criança exploração sexual de criança a gente tinha um trabalho bem diversificado nós tínhamos muitas frentes mas infelizmente a Abrapia acabou tendo que fechar e mas eu já estava dentro desse trabalho e continuei né então eu venho como técnica alienação parental e quando a queixa é verdadeira o título da audiência eu trouxe o que eu acho que é muito importante o livro do Richard Gardner ninguém leu esta bíblia todo mundo repete Richard Gardner como o grande guru que fez a o termo que cunhou inventou o termo alienação parental e junto a síndrome da alienação parental a alienação parental nunca foi aceita pela OMS por quê? porque não há comprovação científica então não há comprovação científica o Richard Gardner é importante sim discordo de quem disse que não tem importância é importante porque o Richard Gardner por exemplo na página 24 e 25 aqui do livro ele afirma as atividades sexuais entre adultos e crianças são parte do repertório natural da sexualidade humana e não são nefastas ao contrário são benéficas porque a pedofilia beneficia a procriação faz com que a criança seja sexualizada e anseie pelas experiências sexuais da vida adulta portanto garante a procriação da espécie humana tá então esse Richard Gardner ele criou a alienação parental para defender pedófilos e ofensores agressores pais que o procuravam ele era só médico ele não tinha curso de psiquiatria ele não fez psiquiatria tá mas isso é falado como né sendo uma 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 é uma verdade que não é então o Gardner descobriu essa veia aí e fez sucesso porque evidentemente o mecanismo é simples é inverter culpado e algoz né uma vez que a mãe faz a denúncia de violência doméstica ou abuso sexual o pai entra com a alienação parental né alienação parental não precisa ser provado alguém falou muito bem dito não precisa ser provado basta o pai dizer basta o pai alegar não é averiguado tá a palavra do pai tem muito mais força o abuso sexual e a violência doméstica as varas criminais esperam pela pela vara de família e a vara de família faz laudos psicossociais por acariação então é preciso a gente entender que isso é uma violência muito grande eu quero saber aqui qual é a mulher que se foi estuprada e a polícia depois pegar o estuprador botar naquela paredinha atrás do vidro do espelho e perguntar pra ela qual desses homens aí é o seu estuprador quantas entram em pânico e passam seis meses sem conseguir sair de casa e não conseguem apontar qual é o seu estuprador mulher adulta como é que você vai querer que uma criança diga na frente do pai suspeito que ela denunciou ela contou né que é ele que faz aquilo que ela falou e qual é esse olhômetro que o fato da criança sentar no colo do pai não teve abuso a psicóloga fala não teve abuso porque ele sentou no colo do pai as pessoas esquecem que o pai de uma criança é uma pessoa que ela ama e obedece então ela vai continuar querendo ter relação com aquele pai até porque o pai faz coação e sedução então é claro que ela vai continuar vinculada àquele pai né eu queria aproveitar esse pouquinho que já não é mais cinco minutos deve ser três a respeito da questão das falsas memórias a implantação de falsas memórias porque o Richard Garner tem uma é uma cartilha isso aqui ele fala desacredita da criança leva a criança à exaustão acaba com a parte financeira da mãe profissional tá tudo escrito aqui no livro eu tenho várias frases eu pesquei várias coisas assim que são estarrecedoras né estarrecedoras então o que acontece é o seguinte falsas memórias como é que uma criança com quatro anos de idade vai falar né do xixi de gosma do papai é do piu-piu que faz ginástica e que fica grande né é ela não tem recursos cognitivos para falar isso ah foi a mãe que implantou nós temos uma pesquisa de implantação de memórias que foi um fiasco pegaram crianças e implantaram memórias que não fazem parte do mundo dela do mundo psíquico dela então elas não conseguem repetir por muito tempo uma avaliação correta está prescrita na lei que eu não escutei ninguém aqui falando na lei 13.431 barra 17 a lei da escuta protegida que dignifica a criança que protege a criança que respeita a criança artigo 17 lá do direito ao respeito as crianças não estão sendo respeitadas então é a lei 13.431 foi de 4 de abril de 2017 vai entrar em vigor dia 4 de abril agora agora 4 de abril aquela mesma data então o que acontece é o seguinte ninguém capacitou ninguém há duas semanas atrás tem ministérios ministérios não várias associações de magistrados que estão dando curso online cursinho online com 90 horas conclui 90 horas online você não sabe nem quem está do outro lado fazendo o curso e vai ser capacitado vai ganhar um certificado custa 638 reais tá é pagou ganha o certificado ok então vai ser assim que vai acontecer porque nós vivemos uma sociedade cenográfica leis existem mas não funcionam as instituições não funcionam não adianta ir atrás de ministério público não adianta ir atrás de conceito não adianta ir atrás de não sei o que não adianta não adianta nós caminhamos a passos largos para a legalização da pedofilia muito obrigada já são meio dia e dez nós temos até agora seis pessoas escritas com três minutos cada uma nós temos mais quatro pessoas se quiser se inscrever para dar o nome então a primeira pessoa que se inscreve foi o senhor Vinícius então vamos escutar desculpe é a mesma pessoa não eu sou o Vinícius o senhor é como? Adriano Adriano então foi o senhor Adriano pode falar claro então o senhor Vinícius Olá boa tarde a todos meu nome é Vinícius entre tantas outras coisas que eu poderia ser eu sou pai eu fui vítima de alienação parental eu tenho um filho de 13 anos e tenho um outro de 8 meses os dois são lindos porque são parecidos comigo durante muito tempo eu tive problemas com a mãe e meu filho hoje em dia não mais graças a lei da alienação parental e assim conforme o doutor Jack Sérgio falou não é uma lei que protege o homem nem mulher nem essa discussão deve ser uma discussão feminista nem uma discussão de termos de guerra de sexo mas deve ser uma discussão que a gente deve colocar a criança no centro daquela atenção é direito do meu filho conviver com pai e mãe é direito do meu filho ser amado ser respeitado ser até cobrado de educação por mim e pela mãe ah mas o pai e a mãe pensam diferente eles não se falam meus pais foram casados 35 anos eles pensam completamente diferente completamente diferente as piadas as brincadeiras que eu faço com meu pai que eu fazia infelizmente eu perdi são completamente diferentes das brincadeiras que eu fazia com minha mãe até hoje isso perdurou o que eu quero dizer é importantíssimo que a gente tente separar o joio do trigo e quando a denúncia é verdadeira toda a denúncia deve ser apurada com celeridade seriedade a fundo a gente deve equipar todo o judiciário a polícia todos os que estão envolvidos para poder apurar isso aí mas num mar de denúncias falsas o que se gasta de energia de tempo e de recursos tentando separar o joio do trigo é o que falta para a gente poder apurar as verdadeiras lugar de pedófilo lugar de quem faz mal a criança é na cadeia e se possível você joga a chave fora se alguém fizesse alguma coisa para o meu filho talvez eu não tivesse estômago para suportar uma demora do judiciário para agir e quando nós pais falamos aqui em redes sociais o que a gente sofre não é mimimi não e nem é discurso de ódio contra mulheres não eu tenho mulheres na família eu tenho mãe eu tenho esposa eu estou há 13 anos com a mesma mulher que ela está comigo desde que meu filho tinha um ano de idade então antes de ter um filho comigo porque ela tem um filho de 8 meses ela sabe muito bem quem sou eu como pai a gente fala o que a gente sofre e assim não é porque isso não é uma questão de ser homem ou de ser mulher eu conheço mães que foram acusadas de abuso sexual conheço uma mãe que foi acusada de abusar do filho dentro do metrô numa situação completamente absurda a mulher que eu conheci na internet através dessa luta ela ficou minha amiga ela frequenta a minha casa o meu filho é amigo do filho dela certo e mediante as imposições do marido do ex-marido dela ela não consegue conviver com o filho de forma plena satisfatória o filho chega a rejeitar a mãe quando ele está na presença do pai 3 minutos quando esse pai não está esse filho é amável com a mãe obrigado a todos queria chamar a doutora Arlanza antes de anunciar a presença do ex-ministro Edson Santos e também ex-deputado federal nós iríamos convidado para a mesa boa tarde a todos e a todas 3 minutos vou tentar aqui falar que muita coisa teríamos para falar primeiro eu concordo com a mesa quando diz que o judiciário não tem estrutura efetivamente para lidar com essas situações quando o caso complica no judiciário é muito difícil a gente ter respostas mil dificuldades de estrutura de pessoal de tempo a gente está com o judiciário com muitas dificuldades de todos os atores envolvidos não o TJ mas o TJ o MP defensoria as equipes técnicas que não tem tempo de avaliar então são casos extremamente graves que mereciam muita discussão quando nós mulheres falamos da lei da alianção parental a gente quer que não é que dizer que a lei é sexista ou que essa lei coloca homens contra mulheres mas é chamar atenção para um fato que na nossa sociedade ainda hoje é negado apesar de termos a lei Maria da Penha já há tantos anos a violência contra a mulher ela não pode ser vista principalmente quando estamos no judiciário somente no juizado de violência doméstica a realidade da mulher que vive a violência acompanha essa mulher na vara de família na vara de infância e não podemos falar em saúde de criança se temos adultos doentes adultos que não são cuidados não dá para pensar somente na criança se essa mãe e esse pai não são roliados então não é possível colocar a criança a parte do que esse casal está vivendo é preciso que se veja isso durante o processo de violência doméstica que ocorre durante anos as mulheres quando nos procuram procuram com 10 15 anos já de violência sofrendo essa mulher sofre a alienação do seu filho ela é capaz de estar sangrando machucada e ouvindo seu filho mamãe você vai botar papai na cadeia porque a criança é levada a se compadecer do papai que vai para a cadeia e não dela porque a violência contra ela é naturalizada o filho cresce aprendendo isso e normalmente será um adolescente e um adulto que vai reproduzir isso então quando a gente pede quando se trata da alienação parental é que não se pode descolar essa realidade a violência contra as mulheres no Brasil ela é enorme ela é gigante ela mata então não dá para pensar só na criança temos que pensar em todo o núcleo a violência sexual existe mas não o caso de alienação parental não é só isso hoje a gente percebe algumas mulheres que tem a sua vida controlada pela ameaça da alienação parental eu acompanho um caso só para terminar eu acompanho um caso de uma pessoa que tem um filho deficiente e ela não pode um filho com deficiência desculpa ela não pode decidir com o médico o remédio ou o medicamento imediatamente na hora que o médico está oferecendo porque se ela não entrar em contato com aquele pai para saber se ele vai permitir ou não ele vai acusá-la de alienação parental e ele está manipulando essa mulher no local onde ela mora no local onde ela trabalha nos horários tudo com essa coisa porque ele faz ele produz prova como a própria doutora a que levantou da produção de prova para se autodizer dessa forma então é preciso que a gente olhe para esse fenômeno que não é científico que não foi provado como síndrome mas a gente sabe que são fatos que acontecem na vida cotidiana nas dificuldades que a gente tem de nossos relacionamentos é preciso que a gente tenha sempre um olhar global a gente não pode olhar só um deles olhar só a criança é estar cega para uma realidade deixar de olhar a realidade de pais que querem exercer a paternidade é estar cego para a realidade hoje graças a Deus nós feministas muito lutamos para que os homens assumam a paternidade a gente não quer ser muito fácil mas a gente quer que isso seja feito de maneira saudável obrigado queria chamar então o senhor Adriano bem já boa tarde a todos e todos já tive com umas pessoas aqui com a doutora Ana numa rádio doutora Juliana delegada de várias caminhadas doutora Andréa Edson lembrada com causa eu sou de uma instituição de direitos humanos da Baixada Fluminense e a gente estava acostumado a tratar com o pior da violência toda essa semana a gente está fazendo a 13ª caminhada da chacina da Baixada maior do estado esse termo era uma novidade para mim até que a minha companheira Fernanda que está ali veio me explicar através da morte inventada através das leituras dela que o Richard Gardner tinha criado um conceito chamado síndrome da aliação parental que seria as consequências disso e que o Régio de Oliveira enquanto deputado desembargador de São Paulo escreveu uma lei que identificava essa prática a prática da aliação parental que pode levar à síndrome da aliação parental e eu achei que eu não conhecia esse tema e aí a gente como era de movimento cheio de humanos esbarrou em 2013 em 12 para 13 no antagonismo debate de gênero a primeira vez que a gente falou sobre isso publicamente foi dentro do Centro Tregal de Opoio Mulher da Baixada em que estava a doutora a doutora Teresa Pesa a doutora a doutora a doutora a doutora a doutora aí eu falei assim olha a gente precisa desconstruir isso porque o tema não é uma questão de gênero o tema é a questão de garantir o direito da criança só que a gente encontrava um bando de pai maluco a primeira vez que eu reuni com uma turma dessa que foi fruto de não haver normas nas décadas anteriores nos anos anteriores todos eles completamente sequelados eu sou um sequelado também tá gente eu sou um sequelado eu sou mais uma rolada na língua da Penha eu sou a regra eu culpo todas as todas as eu só não tive denúncia de abuso sexual porque comecei a filmar minha mãe avisou que eu tava filmando então eu não respondia isso meu filho hoje tem sete anos de idade isso foi aos três anos de idade eu me empenhei em estabelecer a relação harmoniosa com ele apesar de 2016 por exemplo fiquei onze meses afastado por uma imposição dela a minha mãe foi atropelada e morreu sem ver meu filho apesar de pedir pra ver isso e depois no final do ano era isso que eu tinha abandonado meu filho graças a Deus a relação com ele é maravilhosa eu estou já novamente há um mês sem vê-lo e eu ajudei doutora desculpa tia junto também nós tínhamos uma lé de debate uma lé de educação sobre o tema a gente nas acusações eu quando eu fui uma delegacia eu estou acostumada a tratar por todo respeito aos colegas das polícias aqui com um policial bandido da pior espécie então responder para uma acusação de ameaça pra mim tá tranquilo na mais uma cidade seria tranquila eu fui tratar de uma maneira horrorosa não pelo tratamento da desconfiança pelo nítido esquema que havia de merenda naquela delegacia e eu cheguei em casa muito chateado pra não falar palavrão e falei com o deputado André Siciliano vale, calma rapaz que é direito dele que é presidente da casa e aí eu peguei uma lei de São Paulo que fala uma campanha permanente e a gente mudou a lei eu mandei pro André o André juntou uma equipe e adaptou essa lei e foi a lei aprovada ano passado que é uma lei que é educativa assim como foi necessária ainda é necessária uma série de leis educativas em relação à lei Maria da Penha porque ela não é cumprida e não há entendimento aí na sociedade cumprindo essa lei que nós aprovamos na Assembleia Legislativa no ano passado ela tem esse princípio que os agentes públicos como aquela espetura de polícia que me atendeu de uma maneira horrorosa ela não possa dizer que eu desconheço isso não é da delegacia que resolve a violência parental assim como o conceito da cidade falou que não é no conceito dela que se resolve e deputada Jani eu acho que nós temos que fazer sim uma audiência sobre pedofilia porque a gente tem que juntar elementos que nessa mesma cidade o acerto com os vereadores ainda é feito em festinha em sítio com as novinhas dos bairros pobres muitas dessas novinhas são menores de idade então a pedofilia está dentro de uma instância de poder então assim eu acho que a gente tem que desmontar aqui só para finalizar a regra básica não foi o que eu falei foi o doutor Paulista ensinando o dele em que a regra é todo pai é pedófilo é agressor e toda mãe interesseira e promíscua acabou essa história em ver qual o melhor interesse da criança e combater sim o mecanismo para pedofilia a gente na polcausa que era muito isso na Baixada Fluminense e detalhe o judiciário tratava isso de uma maneira horrorosa barrigava nós tínhamos que brigar com os juízes e promotores para que eles tivessem a multipliação o conceito era pior ainda então é isso eu acho que a gente tem que desconstruir eu acho que tem que ter sim aqui uma audiência sobre pedofilia a gente pode contribuir nisso e focar no melhor interesse da criança não tem lado nessa história e só para concluir meu filho graças a Deus está salvo disso mas tem vários salvo porque a gente estabeleceu essa relação agora tem muitos pais muitos pais que a sequela vai para o resto da vida o dano para a criança agora adolescente é irreversível então a gente tem que focar na história da preservação da integridade dessas crianças e adolescentes passo a palavra para a senhora Cristiane Barbosa boa tarde a todos meu nome é Cristiane Barbosa sou advogada especialista pela PUC-Rio em Direito das Famílias sou diretora do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias do Núcleo de Niterói e sou membro do Comissão do Direito da Criança e do Adolescente bom eu gostaria de complementar a fala dos colegas lembrando que o Brasil ele é signatário de doutrinas da proteção integral da criança então anterior anterior a nossa lei de alienação parental o Brasil ele já era estado parte desses tratados e na declaração universal dos direitos da criança ela está bem clara no sentido de que o estado ele tem que prover a essas crianças toda a forma de desenvolvimento psicossocial mental saúde e enfim toda essa parte que a criança depende para que tenha um desenvolvimento sadio bom levando em consideração eu acho que o CERN para você tratar a questão da alienação parental reside no restabelecimento da convivência desses genitores ou dessas pessoas que detêm a guarda dessas crianças porque a partir daí sim é que a gente consegue tratar a questão da alienação parental o que eu acho também que veio a contribuir demais para que se tenha uma efetiva tratativa da alienação parental é a lei da guarda compartilhada gente isso é importantíssimo porque a partir da lei da guarda compartilhada ambos os genitores tem o direito e tem a possibilidade de estarem no dia a dia dos seus filhos e com isso afasta a questão da alienação parental a partir do momento em que a criança ela tanto tem a convivência com o genitor assim como a genitora e com isso ambos têm de forma enfraquecida se tem intenção de fazer alienação parental isso é enfraquecido com a questão da guarda compartilhada então nós devemos junto ao judiciário junto aos estudos às equipes técnicas ajudar nessa questão da guarda compartilhada e acabar com esse mito da guarda unilateral porque a guarda unilateral ela não ajuda principalmente nessa questão da alienação parental Obrigada Aplausos Aplausos Eu queria chamar o senhor Paulo a língua A língua Espero no seu último Porque geralmente o pessoal começa a ficar com fome, né? Parabéns. Eu estava dando uma palestra semana passada no DVD. Uma surpresa. Bom, eu queria me identificar antes. Agradecer o evento. Eu sou advogado, assim como a Ana Gerbasa da Infância, porque eu faço membro da Comissão de Direito de Família da OAB. Sou conciliador, sou mediador judicial, sou advogado, sou pai guardião de duas filhas de mães diferentes. Uma delas tendo exercido integralmente por oito anos. E da outra filha eu batalhei durante outros oito anos, pegando a guarda da outra, até que eu fui conseguir lá em Brasília. Então eu acho que o tema ali na ação parental é um tema que vai sempre pulsar. Primeiro eu queria dizer que a minha preocupação com o evento, talvez eu não enviesse, eu falei, pode ser um evento de mulheres. Então, essa guerrinha tola de feministas e machistas, na verdade, nem todo mundo é feminista, nem todo mundo é machista. E foi uma grata satisfação eu ter me deparado com o direito ao contraditório para um advogado ser muito bom, que foi aberto. A senhora está de parabéns pelo seu evento. Muito bem preocupado. Eu tinha compromisso em fóruns. Para mim, estou vendo uma ex-professora minha aqui, de psicologia jurídica, a sua mesa está muito bem representada nos dois posicionamentos. Me sensibilizou muito o depoimento dessa vó. Ninguém fica incólume ao ouvir isso aí. A delegada da DECAVE, Quero informar que eu também já estive na sua delegacia. Estive como um pai acusado de um possível crime de maus tratos. A equipe lá é excelente, a dispense de todas as limitações. Porque nós estamos vivendo uma crise que é muito mais fácil falar mal do policial. Mas ninguém sabe a que condições eles estão trabalhando. Queria reverenciar o senhor, a excelência, porque foi na hora que eu cheguei e ouvi, finalmente, um juiz que tenha coragem de dizer nós somos incapacitados algumas vezes tecnicamente. Porque ninguém tem coragem de falar isso. O que eu vou falar agora não quer dizer que eu não relevo, não levo em consideração esses tristes depoimentos. Mas, provavelmente, o Vinícius, que está no meu grupo de direitos de família, colocou uma coisa. Ele quis se certificar primeiro como pai. Provavelmente, nenhum de nós vai saber o que essa vó passou, o que essa mãe passou. Mas, provavelmente, também, nenhuma mãe vai saber o que é um pai ser acusado de ser abusado do seu filho, ter sua filha de vida também destruída, perder também seu emprego. Eu, por exemplo, eu consegui... Eu nunca fui acusado de um abuso sexual, mas já fui acusado de uma vez daquela famosa, possíveis práticas de atos de bidinosa, aquele possível é fatal. E foi na Paraíba. E eu fui lá. Então, eu tive que enfrentar o preconceito. Até que eu decidi, ou eu fico maluco, ou eu desisto da minha filha, ou então eu faço pior, eu venho advogado. Há quem diga que quer dizer a mesma coisa. Então, meus parabéns. Certo? Eu ouvi muito aqui, e era o meu temor em vir, assim, vamos questionar a lei. Aliás, foi muito bem colocado para a minha colega Gerbasi. Foi brilhante. O problema não está na lei. Da mesma forma que o problema não está na lei Maria da Penha. Por quê? Porque o que está é no cumprimento e se punir a quem de direito pelo que fez. Porque, senão, eu, particularmente, eu posso achar alguns pontos da lei Maria da Penha ruim. Ruins. É meu direito como cidadão. Mas, como alguém que segue a Constituição, vai ver que tem que proteger alguém. Agora, nós temos uma dificuldade também em tirar, pontualmente, aquele que está descumprindo a lei. Uma mulher que vai numa delegacia de polícia e diz, como eu já sofri, como já prescrevei, eu posso falar, que diz claramente, eu fui perturbada por ele. E alguém registra? Ousa discordar de quem falou que o pai entra com alienação parental quando sabe que a mãe vai acusar de abuso. O que nós temos, e a minha colega pode dizer, mas a Maria, é o pai dizendo, eu vou pedir a guarda compartilhada, porque é regra e lei. É regra e lei. Vamos ter que aprender a viver. Eu compreendo, eu não quero ofender a avó que veio dar depoimento, mas eu não preciso chocar o ovo que a minha filha foi gerado. para eu ser pai. O poder familiar é claro e pertence a ambos, na vigência do casamento, ou na vigência da união, ou se foi um namorozinho. Então, a gente, na verdade, está lutando para voltar a ter o que eu já tinha antes de casar. Como se fosse um upgrade. A lei é uma upgrade. Não, a lei de guarda compartilhada, ela tem que ser seguida. E os casos pontuais têm que ser tratados com rigor da lei. Então, o problema não é a lei 12.318, ela não é o instrumento do mal. É só isso que eu queria colocar para vocês e agradecer muito a organização. Temi por esse... Todo mundo já vai lá, tem que ir lá defender os homens, não vou defender ninguém, vou defender o que é correto. Essas histórias precisam, via toma, a toma de pedofilia. Mas os casos de falsas denúncias, inclusive fazendo mal uso da lei Maria da Penha e do Estatuto da Criança, também precisam via tona. E ninguém pode ficar sem ser punido pelo mal uso da lei. Inclusive, o problema de denunciação caluniosa. Seja mãe, pai, avô, avó. Nós temos que ter o mesmo reto ouro da aplicação das leis, mas para se acurar quem faz mal uso delas. Obrigado. Vou chamar a senhora Juliana Emelic. Inicialmente, eu queria cumprimentar a mesa aqui com as novas deputadas em primeira região. A deputada Tiago que é uma parceira da Delegacia da Criança e Adolescente me chamando o corpo para onde eu vou. É aqui? Não, vocês querem. Primeiro, boa tarde já a todos. Boa tarde, essa seleta mesa em que hoje eu aprendi muito. A delegada de polícia é aquela que na madrugada recebe esses casos. E eu fico feliz desse convite aqui e pelo doutor Rivaldo em meio a uma intervenção federal ter dado a devida atenção à alienação parietal, sim. Sabe por quê? Porque é na audiência pública é que surgem os casos reais. Que surgem aqueles processos que às vezes a gente está ali trabalhando a fim e achando que está tudo bem. Mas é aqui que surgem essas questões para que nós possamos melhorar e otimizar o nosso trabalho. Então aqui, em nome da Polícia Civil, em nome do doutor Rivaldo Barbosa, agora nesse momento tão complicado em que a gente pergunta quem matou Marielle, a gente indaga por que um DJ agride uma criança perante uma comunidade de tantas violências e o que foi muito bem dito aqui. A gente não pode deixar essa naturalização da violência se expandir. Fico feliz aqui da gente compreender diante das falas de homens e mulheres em que quando bate na delegacia a gente encara isso não como uma questão de gênero, é a questão de ser pai, de ser mãe, de ter direito essa criança. E aí eu não tenho como deixar de citar o Adriano Dias como ele me citou da comparsa que, poxa, fala pra todo mundo, não foi a pessoa que te tratou mal não, tenho certeza. Porque desde a Baixada Fulminense a gente já tinha esse trabalho, inclusive compondo mesas com relação a esse debate de alienação parental. Então, prazer rever a doutora Ana em que nós conversamos não só da alienação parental, mas o que foi muito bem dito aqui, de olhar a vit, escutar o que essa criança falou pra sua avó que impactou, escutar e saber ouvir essa criança. Então, só pra gente relembrar que nós, como foi muito bem dito aqui pela doutora Ana sobre a lei 13.431, que embora fora do foco, que aqui é alienação parental, mas tem tudo a ver, nós temos a obrigação de saber ouvir a criança e o adolescente. E aí, poder judiciário estar inerte? Ministério Público, Defensoria, OAB, a polícia? Não. Aí, poxa, excelência, me permita aqui até falar sobre isso, mas nós temos grupos de trabalhos em avançado estado pra que a gente saiba como ouvir essa criança. Uma vez, duas vezes, quatro vezes, o que a gente tem que lembrar é que o foco principal é a criança. Então, nesse trabalho, a Delegacia da Criança, Adolescente e Vítima está conseguindo, diante do que foi dito, me deixa a tristeza desse policial que falou pra senhora, senhora Fátima, que não tinha papel, que eu vou ver esse caso, porque, graças a Deus, a interrupção com os órgãos, inclusive, aqui com a LERJ, quando nós não temos papel, sabe quem que doa? o Judiciário, através das transações penais, com o Ministério Público e a própria Defensoria. Ao contrário de outras delegacias, a Decávia, com esse olhar específico pra vítima, ela conclama em ajuda dos senhores. Quantas famílias subnotificam essas violências? Então, eu quero aqui, só pra terminar essa fala pela Polícia Civil, que nós, sim, estamos tentando aperfeiçoar os protocolos, já estou me antecipando e alguns pedidos de busca e apreensão em que a gente detecta possível alienação, pra que lá, quando o juiz decidir aquela causa toda, não se esqueça de comunicar a decávia, porque, peraí, pra quem mente, também tem um artigo do Código Penal, existe a denunciação caluniosa, e isso vem sendo cumprido, doutor Sérgio. Eu tenho recebido do Judiciário, sim, quando é detectada alienação parental, e aí, essa pessoa tem, sim, que respeite, eu responder também, criminalmente, por ter causado tanta dor, não só no seu ex-cônjuge, mas a gente está falando aqui, que é o principal, criança e adolescente. Contem conosco, nós temos mais elas pra poder sanar dentro da Polícia Civil, mas os casos específicos que eu não tenho visto aqui, eu já passei meu contato, quem precisar anotar, 997071725. Eu demoro pra responder? Demoro, mas eu vou responder, sim, porque os casos específicos a gente tem que analisar mesmo, é isso que o doutor Sérgio falou, é análise caso a caso. Obrigada mais uma vez. Pode repetir, doutor? Vou repetir o número, 997071725. Sempre foi assim, portas abertas da Polícia Civil, e havendo a reclamação, podem também me ver como um ponto de canal aqui pra comunicação, porque muitas das vezes nós estamos capacitando os policiais civis com essa ajuda até legislativa, porque tudo é caro. Como que nós fazemos a capacitação dos policiais? A delegada vai lá, pede aqui, pelo amor de Deus, você é experto no assunto, pode dar uma palestra, e nós estamos tentando fazer com aquele policial, bronco de ponta, lembre que nós somos cidadãos e estamos numa delegacia porque precisamos, e temos, merecemos um bom tratamento. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Alô, alô. Alô, alô. Boa tarde. Peço desculpas, porque eu cheguei agora quase no final, não consegui chegar antes, e aí acabei não conseguindo ouvir a fala das pessoas. Então, assim, eu vou me limitar a falar um pouquinho do que tem a ver com o meu trabalho, não sei se as pessoas me conhecem, eu tenho livros escritos aí sobre o assunto. O meu primeiro livro é do ano de 2000, não se falava em alienação parental ainda no Brasil, né? E foi o primeiro livro que fala sobre falsas denúncias de abuso sexual, né? Na época não vinculado. A gente falava sobre alienação parental, mas não existia esse nome. Depois eu tenho outro livro em 2008, depois em 2014, que foi lançado no Congresso de Alienação Parental, junto com a coordenação da doutora Ana Gerbari. Então, assim, brevemente, o que eu gostaria de falar é sobre o parágrafo quinto da lei que fala sobre a questão da perícia psicossocial, né? E lá naquela época, lá nos anos 2000, pra quem não acompanhou isso, as atrocidades que eram feitas, né? Em termos periciais, né? Onde não se liam os autos, apenas uma parte era ouvida, só a criança era ouvida, e essas atrocidades eram feitas, e embora algumas pessoas não gostem de ouvir o que eu falo, muita coisa mudou, né? E mudou pra melhor sim, né? Então, é um estranhamento pra mim se questionar a lei, quando na verdade se tem o parágrafo quinto que fala de uma perícia psicossocial ampla e profunda, né? Com o objetivo de investigar a dinâmica familiar em todo o contexto no qual uma acusação acontece, né? Então, assim, o que a gente tem que brigar agora não é pra desestabilizar a lei, a gente tem que brigar sim pra capacitar os profissionais que atendem nessas crianças, lá, seja na delegacia, e aí eu vou fazer uma crítica aqui, podem brigar comigo, a questão do depoimento especial, porque muitas vezes se toma a fala da criança como uma coisa isolada dentro do todo, né? Então, assim, o que eu tô tentando dizer, eu não estou entendendo, né? Eu não estou entendendo tentar desestabilizar uma lei que tem feito tanto bem e trouxe tantos avanços, embora a gente ainda tenha muito déficit, a gente tenha muito problema, ainda é óbvio, né? Então, assim, eu participei no anteprojeto com o doutor Elísio Pérez da construção desse parágrafo sobre a perícia psicossocial, né? E ele acatou muitas das minhas sugestões no sentido de que a gente tem uma perícia ampla para poder se identificar a uma acusação tão grave. E, de novo, abuso sexual existe, né? Mas a falsa denúncia de abuso sexual existe também, tá? Então, acho que era isso que eu ia falar, porque eu não ouvi o restante das outras pessoas. Gostaria, sim, que a gente usasse essa audiência para uma construção, né? E não para uma destruição de algo que vem sendo tão positivo, tá bom? Obrigada. Aplausos Luiz Carlos Corrêa Boa tarde a todos, é... Tempo é pequenininho, né? Três minutos, é... Muito curto, a gente... Não tem condições de falar, mas... Antes de tudo, eu já passei um recado já, pra alguns aqui, é... Alguns aqui me conhecem, a nobre doutora aqui, o nosso nobre amigo, acho que o juiz também eu já estive aqui numa audiência com o senhor também, eu tenho um pouco a língua pesada, né? Hoje eu sou... Faço parte do Conselho de Referência de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, e também, né? Na militância, antes de ter começado a falar sobre a alienação parental, eu já militava, já que tem uma foto aqui no Jornal Globo, né? Com o pai por justiça, o Adriano ainda não estava nisso, e todas as mazelas que vocês possam imaginar, eu já sofri assim, é... E... No meu caso, meu filho já está com 16 anos, e tudo continua pior como era antes no quartel de Abrantes. A lei é boa. Eu... A doutora ali falou, é... Assim, sobre o Richard Gardner, né? E antes do Richard Gardner até eu tomar conhecimento, alguém que falava muito bem sobre alienação parental, é... Alienação parental que não usava esse termo, era a doutora, é... A juíza Maria Iglaer, que fazia um trabalho muito importante, é... E ainda, acho que o faz dentro das várias de família. E tem, inclusive, uma matéria que foi postada no início, né? Que ela falava sobre a questão como é que ela tratava as questões de família. E... Eu tive uma vez uma oportunidade num evento que eu, na verdade, achava uma vergonha, né? As várias de família não são, na verdade, com todo o respeito, o nobre juiz e os presentes aqui. Eu tenho a língua meio pesada, mas eu vou falar o que tem que ser falado. Né? Uma vergonha. eu, na verdade, eu soube que a nobre doutora que agora está comprando a DECAV, que eu tenho certeza que melhorou, né? Que era uma vergonha o funcionamento da DECAV. E... Eu, na verdade, acho que o evento, a gente fala aqui de uma série de coisas, a falarmos de violência, eu acho que a gente deveria se concentrar numa questão de violência que é a criança. A violência é a criança e a relação dos pais. Eu nunca fui a favor de guarda, né? E no início do processo eu pedi guarda compartilhada e foi me negado. Não existia a lei de guarda compartilhada, né? Existe aqui um processo 2003-2004, 01-2476.1, o juiz negligenciou, né? Ela abusava de passear na... no plantão judiciário e aqui está bem claro aqui o que o defensor público escreveu. A clara, nítida, brincadeira, né? Com o uso e o abuso. Que, diante do que a nobre doutora ali falou, do Richard Gardner, a postura, né? O pedofilia, essas coisas todas, a gente tem uma lei clara que acho que deveria desconstruir algumas coisas e a gente focar para alguma coisa. Eu sou a favor da punição severa como o parágrafo quarto do artigo 227, né? Que está lá no ECA, na Constituição da República, o artigo 226, que diz que a família base da sociedade tem proteção especial do Estado. Punição severa, inclusive, para aqueles, por exemplo, que são capacitados, que fingem que não vê. Fingem que não vê. O desleixo grave, clássico, o horror, né? Que chega a levar, aqui, que eu não queria fazer um comentário sobre isso, eu senti gosto de sangue na boca, né? Porque aí estão os conflitos, por exemplo, a violência lá na mulher. E aí é filho que morre, é todo mundo que morre, a gente tem casos emblemáticos que a gente sabe na sociedade que é o pai, ele se mata, mata a mãe, mata filho e vai todo mundo e ninguém vê nada. porque o que eu mais fazia naquele período era buscar ter só uma relação com o meu filho. Só isso só. Então, eu acho que esse material aqui, o processo, tem vários apensos. Esse aqui foi arquivado, o juiz, na verdade, ela tinha a guarda que foi dada no plantão de justiça em função de uma mentira que está claro lá. E, infelizmente, eu tenho muita vergonha de falar, eu vou ser aqui extremamente grosseiro, mas eu gostaria que vocês me respeitassem até nesse sentido da minha grosseria. A gente tem um problema que se chama Ordem dos Alienadores do Brasil e Associação dos Malunos do Brasil. Com todo respeito, tem gente que é séria, mas a gente precisa ter um outro comportamento de OAB e AMB. É muito sério o que acontece. A falta de fiscalização dos advogados, que a OAB está para isso, não faz o que tem que ser feito. O Conselho Nacional do Judiciário na verdade não se pronuncia. a gente tem visto a vergonha social nas questões de famílias que não precisa comentar, não falta um comentário. E hoje eu careço na verdade de uma ação do advogado em virtude da última, apesar de meu filho estar com 16 anos, eu preferia ter um afastamento para evitar um problema de força maior e na verdade de uma ação de um advogado que a gente defende. Era isso que eu tinha para falar e muito obrigado. Vocês estão de parabéns pelo evento e a gente precisa avançar nesses aspectos e olhar mais para a criança e essa relação de pai e de mãe que eles na verdade necessitam. e a punição tem que ser severa e eu acho que quando há dúvida tem que assim afaste os dois se for o caso se tiver muita dúvida que eles for muito grande que afaste os dois dessa relação que aí não tem vantagem nenhum nenhum outro até que as coisas se equilibrem. Muito obrigado. A última pessoa escrita é a senhora Ana Rocha. estamos chegando ao final e vamos encaminhar aqui a audiência tá? Bom em primeiro lugar eu queria saudar e parabenizar a iniciativa da deputada Regiane e da deputada Ju acho que foi muito esclarecedor aqui esse debate e também ao mesmo tempo parabenizar a deputada Regiane pela iniciativa de dois projetos sobre a lei Maria da Penha sobre a capacitação que é uma das questões aqui falada da exigência da capacitação nos espaços de justiça sobre a questão de gênero e a questão técnica né pelo que nós vimos aqui as denúncias vão pela ineficiência muitas vezes em averiguar a natureza dos fatos apresentados então eu queria aqui dizer que foi muito levantado aqui sobre a aplicação da lei né como aferir a veracidade dos fatos e também me chamou a atenção muito a sua palavra né estou vendo aqui seu nome quando ela fala das sutilezas da lei né essa que é a questão que nós temos de ver como enfrentá-la as sutilezas da lei no fim termina prejudicando as mulheres nós debatemos muito aqui essa questão com a deputada Rejane e uma das questões que nós vimos que nós temos de ver como aprimorar essa lei é possível a gente atentar na lei da alienação parental algum elemento né que se refira à lei Maria da Penha e que vamos dizer assim tenha uma salvaguarda das mulheres nesse caso então eu acho que nós teríamos de pensar né se é possível aprimorar a lei no sentido de preservar os direitos das mulheres inclusive em situação de violência né que muitas vezes a gente viu que a aplicação equivocada da lei da alienação parental ela se dá justamente em situações de violência doméstica então eu acho que esse debate da lei da alienação parental ela nos aqui elucida sobre a necessidade de capacitação dos órgãos de justiça de um lado levanta de outro lado a necessidade de como nós criarmos mecanismo de proteger a mulher em situação de violência que muitas vezes é usada a alienação justamente para se livrar de uma situação em que a mulher está sendo vítima de violência e sobretudo como nós preservarmos nossas crianças que mecanismos nós teremos para preservar nossas crianças que é o que está em pauta nessa questão então eu acho que o debate é elucitador nessas três questões que nós temos de ver que nós avançarmos né nessas três questões da ineficiência da questão da lei Maria da Penha e que adendos nós podemos fazer para proteger as mulheres e as crianças no caso do que estão era isso obrigado chegamos ao final da nossa audiência eu vou passar a palavra para a Tia Ju fazer as considerações e a gente encaminhar aqui como é que foi o debate tá bom eu acho que demos o primeiro passo aí já tivemos como já colocou aqui alguns já havia feito uma audiência pública sobre a linha nação parental pela comissão da criança em conjunto agora com a comissão da mulher que realmente de fato não dá para haver separação é uma temática que envolve tanto a comissão da criança o que envolve a criança e envolve a mulher né e como não tem comissão dos homens porque até mesmo eles não precisam aí o doutor Sérgio que colocou se fosse na questão de gênero ele estaria perdido né seria massacrado mas hoje o senhor sentiu um pouquinho do que a gente sente na maioria das vezes que a gente chega nos espaços de poder e são sempre cota de um hoje nós nos vingamos hoje aqui a cota de um são os homens eu posso brincar com o doutor Sérgio que a gente já em várias questões a gente tem estado junto em parceria em defesa da criança e do adolescente é a temática da alienação parental ela é muito complexa muito e como já foi pontuada em algumas vezes eu quero fortalecer isso não dá para tratar de forma globalizada e sim individualizada porque é caso a caso cada caso é um caso não dá para generalizar as questões e as problemáticas da alienação parental porque na sua maioria acomete as mulheres mas também em certa parte acomete os homens e eu conheço as duas faces eu conheço homens que foram alienados e mulheres que são dito as alienadoras mas que não estão alienando porque os casos são concretos são verídicos então é muito complexo a gente precisa de fato aqui a gente já conversamos aqui os trocadilhos vai sair coisa boa daqui e a gente tem que continuar nesse debate para avançar e a gente ter de fato a garantia a preservação do direito da criança o melhor interesse da criança preconizado tanto na Constituição Federal como no estatuto da criança e do adolescente então essas são as minhas colocações agradecer a todos agradecer aqui a parceria da deputada de primeira região enquanto parlamentar enquanto presidente da comissão de direito das mulheres muito obrigada eu queria finalizar primeiro agradecendo aos nossos convidados aqui que compuseram a mesa e que trouxeram bastante informação para todos nós quero agradecer a presença de todos vocês pela oportunidade que foi dada a cada um que resolveu participar hoje dessa audiência conjunta porque nós tivemos a oportunidade de escutar os homens os pais que passam com vários problemas tivemos a oportunidade de escutar as mulheres tivemos a oportunidade de escutar os técnicos e formar também a nossa a nossa concepção eu acho que cada um aqui sai mais fortalecido sai mais fortalecido nessa luta que é uma luta conjunta e que envolve os três segmentos aprendemos que existe existe mães que mentem existem a perícia a falsa denúncia a falsa denúncia e que precisamos avançar e não retroceder acho que se chegamos a a mesma concepção de que a legislação ela não 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 pode retroceder a alienação parental ela existe existe né ela é fato nós não podemos retroceder nós temos que avançar no que no que podemos melhorar né foi a fala aqui da senhora Ana Rocha do que que a gente pode melhorar do que que a gente pode agregar aqui dentro surgiu propostas muito interessantes né que é a questão da de investir de fundir campanhas eu acho que o deputado André Siciliano já até fez uma proposta né e foi aprovada uma lei mas nós temos que colocar em prática senão não adianta né e aqui dentro a gente discute orçamento então nós precisamos discutir com muito mais profundidade aonde o orçamento público tem que ser investido pra que a lei se efetive nós aqui também discutimos e tivemos como proposta prioridade e atenção especial dos atores da justiça da 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 polícia da defensoria e de todos os outros órgãos que eu botei aqui como etc na capacitação dessas equipes técnicas dos psicólogos também enfim dentro das defensoria do ministério público abrir também espaços pra acompanhamentos históricos da da criança da mãe então nós tivemos aqui várias informações que pode se transformar até em projetos de lei nós temos aqui tivemos informações da delegacia da delegada de polícia do que pode ser feito pra canalizar concretamente casos que aparecem de mulheres né isso não são um nem dois são vários casos então nós temos que abrir esses canais pra agilizar nós temos que formar pessoas mais técnicas contribuir pra isso pra que a gente possa realmente chegar efetivamente ao que a gente abordou aqui o tempo todo que é a vida da criança a oportunidade que a criança tem pra conviver com seus pais e se tornar cidadãos de bem esse é o foco da questão defendendo as mulheres que estão passando problemas sérios e que infelizmente não tem como canalizar defender as mulheres porque esses espaços inclusive que criaram essas leis são espaços masculinos por isso que a mulher agora quer ter a oportunidade de debater que esses aqui dentro por exemplo nós somos nove numa cadeira de 70 no congresso nacional é óbvio que tem muito mais homens e quanto mais você escuta somente uma voz talvez seja mais fácil tendenciar a fazer uma legislação que encontre eco num segmento e agora nós estamos tendo a oportunidade de retomar a discussão se é com modificações da lei nós vamos avançar se é com melhorias de formação nós temos que avançar mas temos que olhar para os dois lados porque tanto homens estão sofrendo mulheres estão sofrendo e as crianças estão sofrendo então quero terminar agradecendo a pergunta que está encerrada a audiência a audiência Obrigado.